O que é isso? Eu diria um pouco, mas... não sei, mas é seguro. O que é que tem a mãe dela? É, pai, estava com um... o João. É, pai? Não tivesse peixe? É, pai. É, pai. Ah! Estou aqui. É, pai. É, pai. Estou aqui. Estou aqui. Pois é. O tubo não tem nada. O outro tal está aqui. É, é. É, pai, mas este era muito as mãos. Isto é o que gostam. O que se faz? É estragado. É a filhada. É a filhada. Da mesma coisa. É o que... É o que é? É, o que é o que é? É, onde? Um beijo. É. A filhada. É. É, não sei. É, mas aquele é o grandalhão que estava ali embaixo. Obrigado.